O Portugal está assente maritariamente naquilo que é o turismo e é uma luta com muita importância no que diz respeito ao setor, mas também no que diz respeito principalmente aos direitos dos trabalhadores. Quando se fala que é preciso diálogo social, que é preciso consultação social, que é preciso a negociação, aquilo que se constata, e por isso é que os trabalhadores hoje estão em luta, é que todos os contratos estão bloqueados, não há negociação. E ao não haver negociação, acontece aquilo que está a acontecer neste setor, que é um dos principais setores da economia nacional, que é o completo esmagamento dos salários. Esmagamento dos salários, quando as unidades hoteleiras atingem recordes e recordes atrás de recordes de ocupação de quartos, aquilo que a gente vê, pelo contrário, é que os salários continuam sempre pelo salário mais baixo, a precariedade exatamente é cada vez maior, os horários de trabalho são cada vez mais regulados e mais alargados e por isso é que estes trabalhadores hoje se manifestam, por isso é que estes trabalhadores decidiram dar esta demonstração de que não estão completamente contra este rumo. É um rumo que está a ser generalizado no nosso país, um rumo da ideia de baixos salários, a ideia de que os trabalhadores têm que se sujeitar a tudo e mais alguma coisa para responder àquilo que são os interesses das empresas. E não pode ser, tem que ser o contrário. Temos que pôr os trabalhadores no centro da discussão e que todas as evoluções que existam, todos os avanços que existam, que revertam o entorno dos trabalhadores.